Pois é, eu te amo Vocês vão amassar os filhos, não é bom ou não? Vamos entrar no ar, para as mães que vai lá, não é duro Aí nós vem macho, isso aí, vai na foda Vem, vem, vem vem, vem, vem Quando eu digo, eu Insurance o Tennis Olha o Tennis Você vai te amo Eu tenho Você vai te amo O que eu sei? Doe o tronco? Vou pegar o meu melhor O que eu sei? Doe o tronco? O que eu sei? Doe o tronco? Não sei o que eu sei Deu o tronco Aleluia! Eu sei que vai, cara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL